A Lush Tecidos e Confecções aqui em Birigui, uma loja completa, tudo aqui pra você, ó. Tem cama, mesa, banho, tecidos, confecções, tem a moda masculina, feminina, infantil, lingerie e a moda praia. Que é a tradição dos melhores preços, ó. Tem camisa xadrez, várias cores e marcas a R$ 42,90. Tem calças jeans masculinas, apenas R$ 49,90, vários modelos. Calça jeans infantil com detalhes e várias lavagens a R$ 49,90 também. E as calças jeans femininas, que as meninas estão usando pra você conferir vários modelos, cintura alta, média, baixa, flare, skinny, também R$ 49,90 à vista. A Lush Tecidos e Confecções fica aqui na Rua Siqueira, Campo 569, no centro de Birigui, telefone 3642-2403. Vem pra Lush, tradição dos melhores preços, é aqui!